Música Caiu o teste dele inteiro, acho Ele tá criando né Tá ouvindo ai no jogo? Você não me responde então Fala tu Fala tu Mike Não vou falar aqui não cara Seu nick ta da webcam viu Nossa seu nick ta horroroso aqui E quem perguntou? Cara Por que você faz isso contra quem é da família? Vai dar respeito Não, você é bicho cara Eu só falo com que eu tenho mais de 1,60m de altura Nossa Ei Não fala isso aqui não Eu bloqueei a publicação do code aqui Que isso Tô te defendendo Fernando Ah tá, desculpa eu vou desbloquear Fala ai Fala ai Caramba Fernando, que isso cara? Pra que isso cara? Pra que essa gracividade velho? Ah eu achei que era todo mundo da família Agora esqueci que eu esqueci Não cara Sabe quando falar em casa não tá pica nele todo mundo? Não, eu vou descontar aquele tk velho Pera isso Ô code, se liga nessa op aqui Que louco Poxa, é a mesma que a MIJ É, deixa eu ver Você tá duplicando o item Cara, você tá de batom, code Que isso cara? Entra o TS aí porra Não a k, ele tá com 13 mil velho Dá uma k aqui Dá uma k aí Dá uma k aí o pau no cego Não que red cara, tamo nem no TS brother Eu já Já tem 29 29 não Menino Vamos ver se é tudo isso mesmo Seu suspeito tá mesmo Bagassando Passou Fez um plant ali no B Veio o primeiro verificar se alguém vem costas Vai tentar enfrentar o primeiro no XO O que? Não brinca Tá de sacanagem né suspeito Não 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 pode ser verdade isso Não Não Olha o suspeitinho Bande Rope Opa Opa Que que foi isso agora? Aqui Brasil Qual que é a resolução aí? Fá para, vá para! Essa resolução, me fala qual que é, que eu nunca mais vou usar ela aqui. Pode me falar ela aí, que eu nunca mais vou usar ela. Cê é louco de... Vai ficar um solzinho ainda, mesmo assim. Nefer, cê pode fazer um favor pra mim aí? Enquanto eu gravo aqui? Não? Nem pra caralho. Nem você. Caralho, Fer. Nem você. Boa. Mais uma pra mim, Félix? Você acha que eu sou o quê? Faz logo, escravo. Eu vou ficar aqui, eu estou previsionando. Opa. Estamos aqui na Chantel agora, ó. Pessoal aqui, todo mundo com... Os caras estão aqui, ó, bravos. Estou gravando pro vlog, entendeu? Mas, meu, no fim das quantos, cara? No fim das quantos, não posso... FNX Skylar. O que é isso? Falem. Não, não, não. Vou te... Vou te... Certeza que é cartão falso, velho. Certeza? O A, velho. Valeu o A pelo donate. Será? Obrigado, meu amigo. O que? Tá gelado, velho. Que que você tá rindo, ô? Quer tomar um pau, tio? Agradeço o menino. Ah, velho. É... Tudo bom, malandro. Obrigado, meu amigo. Aprecio. Não, velho. Tá muito quente aqui, velho. Sério mesmo. Nossa, tá ouço, mano. Não, não, não. Ah, falem. Ó, lógico que é fake. 9 mil, cê é louco? Lógico que é fake, velho. 9 mil? Tô falando 9 mil? Tô falando 9 mil? Ah, mentira. O cara doou 9 mil por mim, velho. Tô falando 9 mil por mim, velho. É mentira. É mentira. É mentira. É fake, velho. É fake? É fake? Não é fake? É realmente? Oh, meu Deus. Eu pego agora. Ô, bicho. Eu vou chorar. O cara doou 10 mil por mim, velho. Eu vou chorar, velho. Tô chorando, velho. É mentira. Oh, meu... Oh, meu Deus, meu filho. Eu não... Oh, meu... Eu... Eu não falo muito bem em inglês, meu filho. Mas... Eu amo você, velho. Eu tô passando mal. Como eu ia falar? Eu tô passando mal aqui. Fala pra ele. É, não. Tem alguém me alastrando. Não é possível, velho. Sério? Mas caiu, velho. Mano, eu tô passando mal. Sério mesmo. É... Magic. Magic, my friend. I need magic. Magic. Eu tô passando mal. Tô falando se... Thank you very much. Pára de reach your time, idiota. Ai, cara. Ai, cara. Pára de reach your time, idiota. Pára de reach your time, idiota. Caralho, moleque. Tem uma aranha aqui, tião. Tem uma aranha aqui, pião. Aqui no meu monitor. Ela tava voando aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Pega o... Juro por Deus, velho. O bagulho desceu lá do teto, ó. Aqui, ó. Pendurado aqui. Juro por Deus. Desceu no meu teclado. Fudeu, fudeu, fudeu. No meu teclado aqui, ó. Fudeu. Entrou nem no meu teclado, aranha. Juro por Deus, juro por Deus. Já era, moiou. Pega o spray lá, tá. Ela desceu com a cordinha os caralho, mano. Juro por Deus. Acende a luz aí, Cold. Aqui, ó. Ela é dentro do meu W aqui. Juro por Deus, juro por Deus. Moiou, moiou, moiou. Mata ela aqui, taco. É nada mais. O bagulho é... Ó. Não vai dar. Ela tá dentro do W do... Tá vendo ela aqui, ó. Entre o Q e o W aqui, ó. Não dá ali, velho. Aí depois eu vou ficar jogando toda uma picada no dedo. Aí eu vou me aposentar um ano. Aqui, ó. Ela é dentro do W. Tá vendo ela ali, ó. Aí, ó. Entrou embaixo do 2 agora. Dá uma cacetada nesse teclado aí pra ver se ele aguenta. Pode dar um soco nele. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Caraca, cara. Caraca, arregaça, arregaça. Vê se ela vai cair, tá aqui. Vê se ela vai cair, tá aqui. Vê se ela vai cair, tá aqui. Ela vai comer seu dedo. Caraca, cadê ela, cara? Ah, é, é, é. Cê é louco. Caraca. Mano, juro por Deus, ela desceu de... 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 de gordinha, tio. Juro, velho. Juro, velho. Não tô zoando, não. Cara, velho. Sério mesmo. Joga esse teclado fora. Não vou usar mais teclado, não, velho. Eu vou comprar um teclado anti-aranha. Vou bater. Primeiro deixa eu apertar todas as teclas aqui antes. Quebrar o teclado, mas eu não perco o dedo. Aranha gruda, velho. Ou nós matou, ou nós vai se matar. Aí, agora achou o jogo. Que jeito que eu jogo? Que jeito que eu jogo? Será que matou, Tião? Pega o spray lá. Que que se foda, pelo menos nós... Eu aceitei o jogo aqui, velho. Se a aranha catar meu dedo, vou ficar pistola, hein, velho. Sério mesmo. Que jeito, já morreu, já. Ó a perninha dela aqui embaixo do 2, ó. Mas não tá pegando ela, porque o 2 não afunda inteiro, ó. Cadê ela? A imagem do 2, a perninha dela lá, ó. Calma, é que tá acendendo a luz aí. É, 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 é. Tira a tecla. Tem aí? Você tem aí? Faz nada não, né? Tomei uma picada de aranha... Eita porra! Você é louco, Tião! Caralho, tinha uma gigante no meu pé aqui agora. Tá rindo, né, coisa? A desgraça dos outros. Isso mesmo, tá certinho. Pô, velho, ela desceu de cordinha, passou pelo meu monitor, tá? Passou pelo meu monitor aqui, ó, de cordinha os caralho, velho. Pô, mano, o bagulho sumiu, velho. Sério mesmo, velho. Eu acho que ela voou já, mano. Sério mesmo, velho. Pô, tinha um bagulho no meu pé, eu chutei nem sei onde ele foi parar, velho. Ali, ó, que eu chutei ali, ó, que tava no meu pé, ó. Ai, 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 ó. Né, não, né, não, não. Para. Tomei uma picada de um aranha no meu pé, eu quase morri. Cadê, mano, o bagulho sumiu mesmo, velho. Deu pista. Deixa eu ver aqui. Caralho, que... Ahn. Será? Não é, ele tá usando o outro. Ah, mano. Eu acho que tá aqui mais não, mano. Eu acho que ele matou e ela ia fazer o teclado e ela deve dar por aqui. Será, velho? Caralho, dá pra vir, tá aqui dentro do meu pé, mano. Falta eu ficar jogando e ela dá uma reabertada no meu dedo. Eu acho que eu vou dormir aí, bicho. Cê é louco, lógico. Olha lá ela ali, ó. Prinça ela no teto, velho. Prinça ela, não solta chinelo, não, velho. Segura ela uns 10 segundos aí. Mano, vai tacuando agora. Vai tacuando agora. Não tem não, velho. Você quer fazer o quê? Sacar o pau lá, não? Isso aí é a pau. Ela vai cair no chão, velho. Não, 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 não. Mano, vai cair no chão, velho. Não, não, não. Ela vai ficar pelo lado, velho. Não vai ser pelo lado, velho. Ela não tá de fecha. Aí, ó. Talvez ela fique pro lado, você fica da... E agora? Ela tá de lado, cara. Ela tá de lado, cara. Não tem problema. Ela vai. Ela já desceu umas duas vezes com a cordinha. Como é que ela tem tanta cordinha aqui? Não tem como ir pra ela de lado, cara. Ó. Ela tá vindo. Vai ser ela pro lado. Aí, ó. Ela tá te querendo. Sai, velho. Sai, velho. Sai, velho. Agora fica de lado, cara. Ela vai descer de novo, ó. Ó, ó. Agora é isso. Tá não pe irgendwo carregar a corda. Agora é isso. Vem. Oi, a safada. Ai! Calma, calma. Ai, caralho. Eu amo, mano. Calma. 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 Olha aí. Preça ela aí nessa porra aí. E aí ó, ela tá vindo, ela tá vindo na guerra. Mano, deixa eu dar sua mão paulada. Aí ó, agora, agora hein. Segura ela, prensa ela, prensa ela tá. Vai tá, prensa ela, prensa ela, prensa ela, não precisa jogar. Aí, aí, aí. Você pegou ela, tem certeza? Aí, aí, aí. E aí